Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como ativar as notificações do aplicativo do Banco Digital Inter no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de ativar as notificações do Banco Inter e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui Inter. Está em ordem, está na letra I. Está logo aqui, eu clico. E aí, gente, eu venho logo aqui em cima em notificações. O meu está bloqueado, tá? Para ativar as notificações, basta vir aqui em cima e exibir notificações no canto direito na bolinha, clicar na bolinha e pronto. Já ficou a faixa em azul, já ativei as notificações, tá? Vou desativá-las novamente somente para ensinar a segunda forma. Vou para a tela inicial do meu celular, clico e seguro o fio no aplicativo Inter e venho aqui em cima neste com o círculo, eu clico, venho novamente aqui em cima em notificações e venho aqui em cima no canto direito na bolinha, eu clico e pronto, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!